Tá falando pra inverter a câmera, Marcos. Dá uma invertida aí. Olha aí você, o que tá acontecendo. Tá legal. Deu? Vamos lá, vem aí, vem aí. Então vamos lá. E aí? Tá torta. Tá torta, não. Tá torta, você que se quer, tá torta? Ainda tá... Tá torta, Marcos. Então vamos ter que... Desliga... Exclui. Deixar ao vivo? É. Exclui. É, ao vivo é... Deixar ao vivo. Deixar ao vivo.